Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Tranquilo? Dando continuidade aqui então aos vídeos do Universo Cinematográfico Marvel Para comemorar os 10 anos de Marvel Hoje, neste vídeo, vamos falar um pouquinho sobre o Incrível Hulk E se você é novo aqui no canal, se inscreva aí, né? Para dar aquela força, para dar aquele apoio aqui para o Cine Felia, beleza? Pessoal, o Incrível Hulk é um filme de 2008 Ele chegou aqui no Brasil no dia 13 de junho de 2008 Ele está com nota 68 Ele teve um orçamento de aproximadamente 150 milhões E arrecadou aproximadamente 263 milhões Ele teve 9 indicações a prêmios e ganhou apenas uma Existem duas versões deste filme aqui Uma versão com 112 minutos E uma outra versão com 135 minutos Que é considerada uma edição do diretor Este Blu-ray, galera, eu acabei descobrindo Que ele já está fora de catálogo Já está bem raro de se encontrar E também já tem gente vendendo ele no Mercado Livre Por cerca de 250 reais Olha só Eu nem sabia, né? Que eu tinha uma edição assim rara Do Hulk aqui na minha coleção Mas se vocês procurarem, vocês vão ver que está bem raro mesmo E por sorte, né? Eu acabei tendo essa edição aqui Eu nem lembro quando eu comprei ela Mas comprei já faz bastante tempo, né? E aí acabou agora se tornando uma edição rara O Louis Leteray, que é o diretor Ele queria o Mark Ruffalo para o papel de Bruce Banner Mas a Marvel insistiu em Edward Norton Ironicamente, né? O Ruffalo substituiu o Norton como o Banner Nos futuros filmes da Marvel Olha só que coisa bem irônica Embora cortado da versão final O Capitão América pode ser visto no começo alternativo do DVD ou do Blu-ray Quando o último pedaço do gelo se rompe em direção à tela Aperte o botão do pause, galera Lá, congelado no gelo Você pode ver o Capitão América e o seu escudo Também há aqui no filme vários indícios, né? Assim, em forma de easter eggs Que apontam ou apontavam para um filme solo do Capitão América O que acabou acontecendo aí depois A Liv Tyler aceitou o papel dela sem ler o roteiro Nem ler o roteiro ofereceram Ela já pegou de primeiro David Butchovny Ele foi considerado para interpretar Bruce Banner antes de Edward Norton O Norton foi escalado com Bruce Banner Por recomendações do Lou Ferrigno Que estrelou, né? Que interpretou lá o incrível Hulk em 1978 Ferrigno afirmou que Edward Norton O lembrava do falecido Bill Buxby Que agia ao seu lado lá, né? Como o Bruce Banner Originalmente, o Abomination votaria como um antagonista de apoio Nos filmes dos Vingadores A Era de Ultron, de 2015 Mas ele foi cortado Norton reescreveu o roteiro substancialmente E em certos cartazes Ele foi creditado sob o pseudônimo de Edward Harrison O crédito de redação de Norton foi posteriormente negado Pela WGA E Zepp Lee é o único escritor creditado aqui O ajudante de Bruce Banner, o Rick Jones Estava presente nos primeiros rascunhos Mas acabou sendo removido Uma vez que o Norton reescreveu o roteiro Além de fazer essas regravações Reescrever o roteiro O Norton também dirigiu algumas de suas cenas Como aquelas cenas do campus Para economizar tempo, né? Quando o Lois estava ocupado trabalhando na segunda unidade Isso é mencionado no comentário do diretor aqui do Blu-ray Então, as duas estrelas do Incrível Hulk de 78 Tem aparições aqui O Bill, ele é visto na televisão em um clipe E o Lofer Rigno interpreta um segurança E ele também faz a voz do Hulk aqui no filme O Stan Lee e o Lo são as únicas duas pessoas Que aparecem tanto no Hulk de 2003 Quanto neste filme aqui O Eric Bana, ele foi convidado a reprisar o seu papel De Banner, né? De Bruce Banner Mas ele recusou O Robert Downey Jr., né? Que faz lá o Homem de Ferro Ele faz uma ponta aqui no filme, né? Como o personagem Stan Lee, galera Ele aparece por volta aqui de 13 minutos Neste filme Ele é o Homem que Bebe o Refrigerante Contaminado com Sangue, né? De Bruce Banner Galera, o Hulk, né? De 2003 Os fãs não gostaram muito, né? Mas ele teve, assim, críticas especializadas Eu vou aproveitar e depois vou mostrar o DVD também, tá? Olhem só então, pessoal Eu tenho aqui o Blu-ray, né? Do Incrível Hulk Uma edição aí já rara Fora de catálogo Que eu nem sabia, né? Acabei descobrindo Olhem só aqui o que tem de extras Idiomas do filme Também em inglês Português Espanhol Húngaro Polonês Tailandês Russo Tem vários idiomas aqui Eu já já vou colocar aqui O menu, né? E vou colocar um trecho também da imagem Pra vocês conferirem E aqui dentro Olhem só A arte aqui do disco Uma arte bem Bem bacana Então esse aqui é o Blu-ray do Incrível Hulk Eu tenho o de 2003, né? Que é somente aqui Hulk Eu tenho ele nessa edição limitada aqui Com essa arte aqui de capa Poderoso Com ação espetacular Então tá aqui Esse aqui não foi muito do agrado dos fãs Mas ele teve, como eu comentei Algumas críticas, assim, especializadas Foram bastante mistas Então olhem só Esse aqui De extras tem algumas coisinhas aqui Não tem muita coisa Questão de áudio tem em português Em inglês, né? Tudo tranquilo E aqui dentro Olhem só aqui o DVD, né? O Hulk E aqui vem apenas um Um panfetinho aqui De propaganda Tem até aqui a propaganda Do Hulk DVD duplo Então é isso, pessoal Tá aqui A minha coleção, né? As duas edições Que eu tenho aqui do Hulk E agora eu vou colocar, então O menu E algum trechinho aí Pra vocês conferirem Com mais detalhes Olha aí, então, pessoal Como é o menu, né? Do disco Vamos dar uma olhadinha aqui O que a gente tem de opções Então a gente tem aqui Iniciar o filme Capítulos Ajustes Minhas cenas Extras E controle U Vamos ver o que tem de extras, pessoal Somente aqui O comentário Do diretor Onde você pode ligar E desligar Minhas cenas Aqui é onde você pode, né? Fazer uma seleção aí Com as melhores cenas Que você acha Ajustes Seriam, então, as opções De idiomas Olhem só Todos os idiomas Que contém aqui no disco Eu vou colocar, então Rapidamente aqui, pessoal Um pedacinho De uma cena, né? Só pra gente Conferir a qualidade Então vamos lá Um pedacinho Bom, galera, esse aqui foi o segundo vídeo, então, né, dessa sequência de vídeos que eu vou lançar sobre os filmes da Marvel que eu tenho na minha coleção. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários, né, a sua opinião sobre esses filmes. Muito obrigado, galera, aquele abraço e até o próximo.